Esse é o Ancapso e nós vamos falar da briga em torno de Paulo Freire que está acontecendo lá no México nesse momento e você devia prestar atenção nisso porque não seria estranho o PT do Lula tentar encampar essa briga que está acontecendo lá no México vamos entender o que está acontecendo lá, no final das contas virou uma briga danada os pais de alunos estão chateadíssimos com o Amulo, o Amulo é o presidente mexicano, ele é de esquerda e coisa e tal e gerou essa comoção, estão queimando os livros didáticos de lá por conta de Paulo Freire vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, eu estou sem meu sistema ainda para acreditar quem sugeriu as notícias mas isso já vai ser resolvido, já estou voltando para o Rio hoje, então isso vai ser resolvido em breve agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, então olha só que coisa, o Amulo já é presidente do México há alguns anos então repara, esse ponto é importante, porque eu quero traçar uma semelhança com o Lula aqui no Brasil e o que está acontecendo? Ele decidiu agora fazer uma grande cruzada contra o neoliberalismo o neoliberalismo é como os esquerdistas chamam uma economia um pouco mais liberal o neoliberalismo é um conceito que existiu em algum momento, que era justamente a ideia de você pegar os princípios liberais mas temperar com um pouco de preocupação social e coisa e tal e chega a ser estranho como é que os esquerdistas brigam com isso, porque em tese isso daí ainda é melhor do que o liberalismo completo o liberalismo econômico completo, que não tem nenhuma preocupação com o social ou que coloca o social realmente no segundo plano mas os esquerdistas acham que não, que o social liberalismo a social democracia, o neoliberalismo é que é o erro nessa história toda enfim, mas isso é o fantasma que eles batem e aí lá no México, o que acontece? esse ano tem eleição lá no México de novo e o Lopes Obrador, Andrés Manuel Lopes Obrador daí Amlo, as iniciais dele ele está querendo ganhar a eleição, evidentemente quer se reeleger por lá e aí esse ano ele decidiu traçar um caminho para a vitória que é aprofundar o socialismo, acabar com o neoliberalismo no México porque o neoliberalismo na visão dele é uma coisa errada e daí ele faz isso como através de um novo material didático então ele fez uma grande campanha que ele está chamando de 4T que é a quarta transformação do México ele deu essa ideia assim eu não duvido nada, olha só, essas ideias todas dá para importar para o Brasil vai ser 4T, 3T, 5T, sei lá, não sei mas o Lula dá um jeito lá com o pessoal de marketing dele escolhe uma transformação qualquer e o que ele está dizendo é isso, olha só eles querem educar os mexicanos para um mundo não capitalista um mundo não liberal, um mundo preocupado com o social olha como é que você pode ver perfeitamente o Lula importando esse tipo de coisa de novo, ele não fez isso no primeiro ano de governo dele não primeiro ano de governo é para acomodar as forças o que o Lula está fazendo agora, segundo ano a coisa ainda está indo mais ou menos foi no terceiro ano de mandato dele que ele começou essa história e agora no quarto ano ele quer ganhar a eleição e aí o que ele fez? ele decidiu encomendar todo um grupo de livros didáticos novos que justamente tirassem tudo que tem a ver com o neoliberalismo dos livros didáticos lá no México olha só o que está acontecendo olha como é que isso não seria um negócio assim que os petites adorariam aqui no Brasil pois bem, e aí isso causou uma revolta enorme nos pais de alunos esse ano porque os pais de alunos lá no México olharam para os livros e viram que bosta que são esses livros novos os livros têm um monte de erros de informações menções sobre astronomia, matemática menções à teoria da revolução do Freire e isso acabou fazendo explodir uma tensão que acumulava há mais de dois anos no cenário político lá do país então tinha alguns erros que eram erros até pequenos a data de nascimento de um determinado presidente mexicano e não sei o que lá e coisa e tal mas o que causou realmente o pessoal reclamar foi justamente Paulo Freire olha que coisa isso é uma dica muito importante não estranhe se o Lula quiser trazer de volta essa figura maligna do Paulo Freire é engraçado que o pessoal aqui da BBC lógico, o BBC esquerdista pra caramba ama Paulo Freire fala que não porque Paulo Freire é um pedagogo brasileiro que é respeitado no primeiro mundo não, não é respeitado por ninguém é respeitado por esquerdista esquerdista gosta do cara por quê? porque lógico o objetivo dele é jogar justamente a educação a serviço da revolução ele acha que a educação tem que ser uma maneira a coisa mais grampiciniana possível a educação tem que servir pra formar evolucionários pra fazer a revolução marxista é lógico vai ter meia dúzia de pedagogo marxista que adora isso que acha lindo acha lindo de morrer na prática ninguém respeita Paulo Freire Paulo Freire é um otário é uma merda de um socialista que não tem valor nenhum em lugar algum mas enfim aí fica esse pessoal babando o ovo dele não, porque ele é respeitado e coisa e tal porcaria nenhuma e os pais mexicanos com muita franqueza com muita razão começaram a brigar justamente em cima do Paulo Freire com sorte viram alguma coisa de material de Paulo Freire nossa que tem alguns vídeos meus lá no Capso Clássico no Visão Libertária falando sobre quem é Paulo Freire eu escrevo toda a teoria dele lá como é que é a teoria dele o que ele fez lá em termos de alfabetização o pessoal coloca como se fosse o método Paulo Freire fosse um método fantástico que ele desenvolveu todinho e coisa e tal não ele copiou o livro de um americano um missionário americano que tinha um método de alfabetização baseado em figuras em atos do dia a dia e coisa e tal ele copiou essa ideia do americano só que ao invés de botar coisas do dia a dia ele colocou coisas da revolução marxista então ele fez todo o processo de alfabetização baseado em teorias revolucionárias de marx e coisa e tal é isso é isso que é o método do Paulo Freire que o pessoal enche a boca pra falar aí é um método que foi inventado por um americano ele copiou descaradamente o método só o que ele fez o americano tinha feito isso é um método muito bom realmente porque faz o aluno tratar com coisas do dia a dia dele com mensagens com transformações com informações do dia a dia isso facilita ele aprender os conceitos da língua e assim aprender a ler e escrever mais rapidamente o que o Paulo Freire fez foi copiar esse negócio e botar coisas de revolução não a opressão do proletariado a burguesia oprimindo o proletariado e não sei o que lá essas besteiras ao invés de conceitos do dia a dia acabou um método muito pior do que o método de alfabetização americano funciona algumas vezes às vezes funciona mas na boa era melhor ter usado o método do americano direto lá eu esqueci o nome do americano mas no meu vídeo sobre o Paulo Freire lá no Visão Libertária tem tudo lá explicado o nome do livro a técnica o que é a bosta que o Paulo Freire fez o cara é um idiota completo só quem gosta de Paulo Freire é socialista enfim e o pessoal lá no México muito bem está arrumando uma confusão danada está queimando fizeram fogueiras com os livros escolares desse ano que só tinha essas besteiras além dos vários erros mas olha só gente falar um negócio erro livro didático sempre tem um errinho ou outro esse tipo de coisa é meio que inevitável o que pegou mesmo foi o Paulo Freire queimaram os livros didáticos no México porque usavam falavam de Paulo Freire usavam o método Paulo Freire olha que lindo isso daí eu estou quase torcendo para o Lula fazer um negócio desse tipo aqui no Brasil também vai lá Lula faz aí bota o Paulo Freire nos livros didáticos brasileiros de novo vai ser lindo de ver isso acontecer obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscreva no canal